E pra finalizar o ligado tem o São Paulo, que em uma partida sem muitas emoções aí, conseguiu vencer de 1 a 0 o Atlético Paranaense. A partida do São Paulo foi recheada de boas oportunidades para o tricolor. Foi quase um domínio. O Atlético chegou muito pouco, viu? E o time de Osório perdeu grandes e boas oportunidades de abrir o placar. Até que depois da bicicleta de pneu furado que Ganso tentou, Rogério pegou a sobra e bateu forte no canto. 1 a 0 o tricolor. E foi só isso. O São Paulo continua ali, ó, na cola do G4. E o fim, ó, na cola do G4. E o fim, ó, na cola do G4. Ó, ó. Ó, ó.